Olá amigos do YouTube, Fabrício Paiva aqui mais uma vez, estamos aqui no treino do Heriotaba Futsal Heriotaba Futsal que está se preparando aí para a Copa do Brasil de Futsal Estamos aqui no treino, já teve a parte física já antes do treino, é um treino muito pegado, muito puxado Treinador Ramon, parador Fisco Igor, caras novas aí na equipe, Pratas da Casa também Petita, esse aqui é o Alan Faraó, o Luizinho aí, tem o Matheus Pipinha do outro lado lá com o Felipinho Pires Ferreira, Cauê ali Aí ó, triangulação Alan Petita ali, Jardel, Denilson, Nélio, Ítado Ali atrás tem o Velho, Mombassa, Glauber, Erico, Pablo Os treinos bem tensos, dois períodos, de manhã e à noite O jogo da Copa do Brasil é dia, o primeiro jogo é fora de casa, dia 5 de maio Lá na cidade de Apó, de Rio Grande do Norte O jogo de volta será dia 14, domingo, Dia das Mães, em Sobral Que a gente não pode receber aqui porque não tem as dimensões oficiais para jogos oficiais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão Petita ali, recuperado da cirurgia E é isso aí Pediram para a gente estar filmando aí o dia a dia Jogadores Essa bola aí, a bola utilizada no campeonato cearense desse ano É a Cajiva A bola da Copa do Brasil é a Joma Ele está aguardando chegar Vai vir Vai vir pelos correios A Joma está mandando aí Ele estava futsal Ele estava futsal nesse ano Está aberto aí A novos parceiros, colaboradores Ele está contribuindo para esse projeto crescer cada vez mais Se você tem sua empresa Seu comércio Ou até mesmo se você gosta, admira o suporte Quer ajudar, quer colaborar Não necessariamente precisa ser o dinheiro Pode ser algum recurso que possa oferecer Para dar o suporte à nossa equipe aqui Então Você procura A gente aí Que A gente com certeza vai retribuir da melhor forma possível Divulgando a sua marca aí Nas redes sociais Instagram Nas transmissões Em banners também Que a gente vai mandar fazer Para colocar ali Certo? A etapa futsal tem um calendário cheio até novembro Iniciando Agora a Copa do Brasil Em seguida Campeonato Estadual Junto com a Liga Ceará E possivelmente participamos da Liga Norte-Nordeste Que vai ser lá na cidade de Macapá Agregado também ao profissional Tem o projeto Sub-17 A garotada que Não veio porque está estudando Mas Que são bons talentos Bons jogadores Que são todos da cidade Treinado pelo treinador Maír Lombarro Júnior Que está aqui do meu lado aqui Pensativo E é isso aí pessoal Então Acompanhe sempre aí As redes sociais Heriotaba Futsal Sábado agora Tem um amistoso Será transmitido É Às seis horas Tem um amistoso Sub-14 Às sete horas Um amistoso Sub-17 E às oito horas Um amistoso Do profissional Com a equipe Do Carire Futsal Que se prepara Para Intermunicipal Só eu Então Vamos lá Vamos com fé em Deus Que vai dar certo É a primeira vez Que Heriotaba participa Não compete Só a nível nacional É Agradecendo o apoio Da Prefeitura Municipal De Heriotaba O Prefeito Pedro Humberto Dá também um suporte Total O pessoal diz Ah time da Prefeitura Não É Associação Tem um apoio De muitos fatores Aqui Mas É um time da cidade É um time para o povo E o Prefeito Ele gosta muito E colabora Com boa parte Para isso acontecer Em todos os aspectos Então É isso aí Um abraço Deus abençoe a todos Tamo juntos Fortalece aí o canal A página da Secretaria de Esporte Heriotaba Futsal Youtube também Heriotaba Futsal